Feliz é o homem, feliz é a mulher, a quem Deus escolhe para se achegar-se a ele. Olha que privilégio, não existe privilégio maior quando Deus te chama. Ele olhou para você e ele viu algo em você que você muitas vezes não vê. Ele olhou em mim e viu algo em mim que muitas vezes eu não vejo. Ou seja, este amor. Ele olhou para a humanidade. Deus amou o mundo e enviou o seu filho. Ele olhou para a humanidade. E amou de tal maneira que deu o seu único filho. Então Deus, ele nos escolheu. Há uma grande diferença entre ser chamado e ser escolhido. Deus chama muitos, mas são poucos aqueles a quem ele escolhe. Ou seja, aquele que abraça o que a palavra fala, o que o pai fala. Ele abraça, fala, eis-me aqui Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu sei que o Senhor está me chamando. Eu quero me achegar mais. Então, bem-aventurado será a pessoa a qual Deus escolhe. E Deus faz a pessoa se achegar, se é a ele. E o terceiro, morar. More na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Se santifique. Consagre a sua vida. Ore. Medita na palavra. Busque mais a presença de Deus. Que você vai ser satisfeito da bondade do Senhor. Não somente seremos satisfeitos da bondade da tua casa, mas seremos também satisfeitos do teu santo tempo. Nós seremos felizes. Olha que privilégio, que maravilha. Então, alegra o teu coração. Deus te escolheu. Feliz é o homem, feliz é a mulher a quem Deus escolheu. Para chegar-se a ele e habitar nos seus atos. Que você possa habitar na presença de Deus, no nome de Jesus. Compartilhando com vocês aqui, agradecendo aos nossos irmãos, mandar um abraço aqui para os nossos irmãos de todo o Brasil, que tem deixado mensagens, pedidos de oração. Durante a manhã, eu tinha comentado aqui na live, se eu deu problema, caiu a conexão. Depois comentei lá no Instagram, que recebemos pedidos de oração, que pessoas se internaram. A pessoa foi internada com o vírus da Covid. E nós estamos aqui para interceder, para orar, crendo que Deus faz milagres. Porque nós cremos que Deus é um Deus de milagres. O céu não está fechado, o céu não está em crise. No céu não está acontecendo problemas, no céu não tem problemas. Deus, ele está lá, mas ele vem ao nosso socorro quando o povo dele clama, quando o povo dele invoca a presença dele, ele vem. Então, Deus é um Deus de milagres, ele pode fazer, ele pode transformar. Nós cremos, sim. Deus é um Deus de poder, Deus de milagres. O céu não está em crise. Então, bem-aventurado a pessoa que Deus escolhe. Então, recebemos pedidos de oração, mais pedidos de oração chegando. Nós vamos orar em terceira por essas vidas. E quero agradecer também aos nossos irmãos de todo o Brasil, que tem mandado seus pedidos de oração. E deixar bem forte aqui para vocês. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo por vocês. Aos nossos irmãos da Indonésia também. Deus abençoe vocês. Vocês têm falado que a palavra de Deus tem falado os corações dele. Ao Japão, nossos irmãos do Japão, da Paraíba. Pessoas aqui pedindo oração. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E vamos orar para Deus vir a nosso favor. Creia no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pedimos a Tua unção, a Tua proteção. Sobre as nossas vidas. Cada pedido de oração, ó Pai, a qual essa pessoa pediu. Pai, que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode intervir a favor dessas vidas. Pai, nós cremos. E a Tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra, onde houver duas pessoas, elas se unirem ali em oração, concordarem acerca de qualquer coisa. Aqui na terra, o Senhor que está no céu, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder. Nós concordamos, eu concordo com essas vidas que estão determinando a cura de um parente, Senhor, a transformação de um casamento. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor venha agir em favor dessas vidas. Oramos também pelo Brasil, pelo mundo, ó Deus, nos livros da maldição, nos livros do caos, nos livros dos vírus, das enfermidades, das maldições, ó Deus, e nos guarda. E que nós seremos vasos para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Nós encerramos essa live, que Deus possa abençoar você mais e mais, no nome de Jesus. E mais, em breve, voltaremos com live para abençoar a Tua vida. Deus abençoe. Vou finalizar aqui.